Eu tenho um irmão que é mais jovem que eu e esse meu irmão, quando ele tinha 13 para 14 anos, ele foi considerado um gênio. E num culto como esse, amados, numa manhã como essa, o pregador era um trabalho de círculo de oração. Isso marcou minha vida. Quando o pregador faz um convite, a minha mãe, olha só o convite que o pregador fez. Hoje Deus está pedindo uma oferta que não é material. Quando ele faz esse convite, minha mãe vem primeiro para o altar. Minha mãe vem, primeira que veio para o altar. E quando ela está ali ajoelhada, eu chego ali e me abraço com ela e eu disse, mamãe, o que é que você veio doar? O que você tem que não é material? Porque ela já tinha uma certa idade, cardíaca, diabética e eu pensando, Jesus, será que ela veio se doar para a obra missionária? E aí a gente já fica naquele, né? O que ela vai fazer? E abraçada com ela ali, ela disse assim, depois eu te conto, minha filha. Fiquei abraçada com ela ali. E para que vocês possam entender melhor, esse meu irmão, considerado gênio, com 14 anos ele passou no vestibular de medicina em primeiro lugar. Não pôde cursar porque ele não tinha segundo grau, não existia naquela época o mandato de segurança. Ele voltou a fazer o segundo grau, com 16 anos ele voltou a fazer o vestibular de medicina, passou em primeiro lugar novamente e começou a cursar. E os amigos, e eu me lembro assim que naquela época um professor de física se interessou por ele e disse, conversou com meus pais. E disse assim, olha, esse menino, esse garoto, a NASA se interessou por ele. Ele vai contribuir com o futuro da humanidade, ele pode ser um grande físico, um homem renomado. Meu pai olhou para aquele professor, doutor Ricardo, e disse assim, olha meu querido, eu fico orgulhoso da sua presença aqui na minha casa. O convite, mas o meu filho é a herança do Senhor. Não abra o mão dele. Amados, quando meu irmão começou a cursar medicina e se cercou de amigos, eles começaram a convencer meu irmão, seduzir meu irmão. E meu irmão começou a ir para o laboratório da faculdade fazer drogas. Mas naquela época, se hoje, hoje já tem drogas mais, digamos, mais efusivas, mais poçantes do que o êxtase. Mas naquela época meu irmão já fabricava o êxtase. E começou a experimentar para ver os efeitos que as drogas produziam. E esse meu irmão, com essa inteligência, com esse futuro, com pais que cumpriam de oração, esse meu irmão virou mendigo, morador de rua, pediu esmolas, morou embaixo de pontilhões, mas dormiu em praça pública. Foi enxotado dos portões como vagabundo, bêbado, drogado. Naquele dia, quando minha mãe veio para o altar, eu disse, mamãe, você não vai me contar o que é que você doou? Ela disse, eu doei o seu irmão para a obra missionária. Eu disse, mamãe, mas a gente nem sabe se ele está vivo, não temos notícia dele há três anos mais. O dia que ele saiu de casa, amados, para ir para a faculdade e não voltou mais. Todo dia eu via minha mãe, olhando no portão, e ela dizia, quando ele vir, minha filha, eu vou ao encontro dele. Eu vou cobrir ele de beijos. Sabe aquela figura do pai, do filho pródigo? Era minha mãe. Passaram-se todos esses anos. Naquele dia, minha mãe ofertou meu irmão para a obra missionária. Passaram-se mais quatro anos sem notícias. Uma madrugada, meus queridos. Um hospital de Porto Alegre ligou na minha casa. E o recepcionista do hotel dizia assim, olha, chove tanto aqui em Porto Alegre, que está tendo um dilúvio. E alguém recolheu da enxurrada. Um mendigo. E nós encontramos na carteira dele esse telefone. Mas não alimente esperanças. E eu dizia para ele assim, eu tenho um irmão que está desaparecido há mais de sete anos. E ele dizia, não, mas esse tipo rouba as coisas, troca as coisas, pode não ser nada seu. Minha mãe, e eu falando baixinho, minha mãe já na extensão, Deus, tu és maravilhoso. Deus, tu és poderoso. Deus, tu és Deus fiel. E o rapaz dizia, o que está acontecendo, moça? E eu dizia, não, é que eu tenho um irmão, minha mãe e tal. No outro dia de manhã, minha mãe foi para Porto Alegre. E eu marquei com ela, um horário para a gente se falar lá na recepção do hotel, do hospital. Quando eu liguei, eu disse, mamãe, é ou não é? Ela disse, é minha filha, é seu irmão. Eu disse, como é que ele está? Está bem? Está bem. Mas não foi recolhido da enxurrada? Foi. O rapaz disse que ele estava com o pulmão, talvez ele não sobrevivesse até hoje, porque está com o pulmão cheio de água, está todo comprometido. Não, minha filha, está bem. Não tem unhas. Não tem dentes. Não tem cabelos. Não vê. Não fala. Não fica em pé. Tem ferida dos pés da cabeça. Mas está bem. Mãe, está vivo, minha filha. Ele está vivo. Bate a mão assim no seu coração, ó. Você está sentindo ele bater? Não. Está vivo. Tem esperança. A esperança para a árvore, ainda que seja acordada. A esperança. Eu disse, mamãe, quando é que você vem? Ela disse, amanhã. Eu disse, amanhã? Você acha? Você vai largar ele aí, mamãe? Não, minha filha. Eu vou com ele. Mamãe, a senhora acha que o hospital vai liberar? Uma pessoa assim, vai? Porque a irmã Judite vai vir aqui, minha filha, no hospital. Eu disse, quem é a irmã Judite? Ah, dirigindo o círculo de oração? Onde ela achou a irmã Judite, eu não sei. Mas ela achou a irmã Judite. Eu disse, mamãe. Ela disse, minha filha, mande a minha passagem com a do seu irmão. Porque a irmã Judite vem com um grupo do círculo de oração aqui hoje. E eu vou para casa com o seu irmão. Sabe quando você manda a passagem pensando, perdi meu dinheiro? As irmãs, a irmã Judite e as irmãs foram no hospital aquela tarde. Fizeram um clamor tão poderoso que o segurança do hospital botou elas para fora. Por quê, mamãe? Por que enfermeiras aceitaram Jesus? Por que enfermeiros foram batizados com o Espírito Santo? Por que médico aceitou Jesus ali? E no outro dia, minha mãe foi com meu irmão para Londrina. No outro dia, meu irmão foi com a minha mãe para Londrina. Quando chegaram em Londrina e eu fui ao médico com eles, um neurologista famosíssimo, naquela época era a sumidade da América Latina. E eu cheguei e disse, doutor João, ele disse, Janilda, nem eu, nem ninguém pode fazer nada pelo seu irmão. Ele usou drogas tão pesadas por tanto tempo, Janilda. Sistema nervoso central comprometido. Não tem mais coordenação motora, visão, audição, tudo comprometido. A estrutura dele, Janilda, não tem. Neurônios queimados, neurônios não se restauram. Se ele sobreviver a essa crise, ele vai engordar um pouco. A pele vai melhorar com um bom dermatologista. Mas ele vai viver na cama, Janilda. Não tem o que fazer. Nem eu e nem ninguém pode fazer nada pelo seu irmão. Minha mãe é uma pernambucana, assim, ó, de 1,45m. Pequenininha. Olhinho azul. Uma princesa. Ele, 2,200m. Ela olha pra ele, estica aquele dedinho e diz assim, Doutor João, o senhor é amigo da minha filha. Eu lhe respeito. O senhor estudou, pagou um preço. O senhor está falando como médico. O senhor está falando o que a experiência de médico lhe dá. O senhor está falando do que a medicina lhe dá. Eu estou falando de um Deus vivo, poderoso, que tem uma promessa na vida do meu filho. E eu não gerei filho para o inferno. Fomos pra casa. Amados. Quero que você entenda. O Deus que está pedindo o segundo boi hoje aqui. O Deus que quer o segundo boi. Para você compreender quem é o Deus que hoje está dizendo. Quero mais do que o cabrito. Não quero só o cabrito. Eu aceito o cabrito, mas eu quero mais do que isso. Hoje o meu irmão é pastor. Para honras e glórias do nome do Senhor. Deus restaurou. Deus restaurou unha, cabelo, pele, dentes. Ele é um homem lindo. É um homem tão ou mais inteligente do que era. É professor de grego, de hebraico. É diretor de uma base missionária. É médico. É psicólogo. Ele tem uma família maravilhosa. É diretor de uma escola teológica em São Paulo. É orientador de uma escola de obreiros em São Paulo. E eu estou aqui para dizer que o Deus, o Deus que hoje está aqui, é o Deus que para Ele não tem, amado. Não tem força. Não tem o inferno. Não tem humilhação. Não existe. Ele tira da sarjeta e Ele faz se assentar entre os príncipes. Ele pega o mendigo e faz ele um pastor honrado para cuidar de um rebanho. Meu irmão diz que a coisa mais gloriosa que Deus fez na vida dele foi confiar a preciosidade do seu rebanho a Ele. Não existe coisa mais grandiosa, amados, do que você saber que Deus é o mesmo Deus que Gideão conhecia de ouvir falar. Eu conheço por experiência. Eu sei quem Ele é e o que Ele faz. E eu estou aqui para dizer, não existe limites para Ele operar. Ele é Deus sem limites. Ele é Deus que não brinca. Ele é Deus que tem proposta nas nossas vidas. Ele é Deus que só precisa que alguém entre na brecha. Ele só precisa que alguém se coloque na brecha. Ele só precisa que alguém pague o preço da intercessão. Ele só precisa disso. Naquela manhã, minha mãe tinha um segundo boi. Ela nem sabia se estava vivo, onde ele estava. Mas ela sabia que Deus tinha uma promessa na vida dele. Ela sabia disso. E naquela manhã, quando ela oferta, meu irmão... Eu fiquei imaginando o que move uma mãe a doar um filho no estado que ele estava. Que move uma mãe a doar um filho no estado que ele estava. É a esperança. É a esperança. Que Deus é o Deus que tira da cova. É o Deus que livra da fornalha. É o Deus que eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Para onde? De onde vem o nosso socorro, meus queridos? É o Deus que tira a seu parente. Legenda Adriana Zanotto